Salve, rapaziada! Eu sou o Bocuinho e tô começando mais um vídeo pra vocês hoje. Moleque, cara, estou aqui na Motor Mill, ó. Acabei de chegar, tô aqui dentro aqui por causa do barulho. O motorzão já tá ali, ó, ó, boquinha. O motorzão já tá ali na parte de fazer a cilindro, entendeu? Vai usinar o cilindro e brunir, entendeu? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o passo a passo desse bloco aqui, que daqui uns dias ele vai tá aqui dentro, na linha de montagem, mano. Chegou na linha de montagem, sucesso. Já arranca daqui, já vai direto pro carro, entendeu? Os caras ali tá querendo carne, churrasco. Falei pra hora que esse motor ficar pronto, vou fazer um churrascão pros caras e eles não tá botando fé. E aí, o churrasco sai ou não sai? Opa, tem que sair, né? Tem que sair, né? Tá, pra já, né? Moleque, cara, esse motor aqui, ele foi pra linha de montagem umas duas vezes já. Tiveram que retirar ele da linha, porque uma peça dava errado, esperava chegar a outra, uma tava fora de medida, tava faltando alguma coisa. A princípio, agora, se Deus quiser, não falta mais nada. É isso aí. Não vai sair o churrasco ou não? Ah, tem que sair o churrasco, né? Ó, esse aqui, pra quem não sabe, ó, o Japonei foi um dos primeiros hunters, hein? Foi um dos primeiros caçadores de lenda. É ou não é? Foi, foi, faz tempo, hein? Faz tempo, né? No começo, bem no comecinho. Qual que é? Uns oito anos já? Ah, quando tinha cem mil inscritos ainda. Ixi, faz tempo, hein? É menos de cem mil inscritos. Isso aqui é a raiz, esse aqui é o primeiro caçador de lenda que teve, é esse aqui, ó. É, ó. Bravo! Aí, molecada, como é que tá ficando? O motorzinho vai ficando zica, devagarzinho vai ficando top. As peças chegaram, tá aqui dentro, aqui, ó. Deixa eu ver, vou mostrar pra vocês. Ó, as peças estão aqui, ó. A embreagem nova, né? As pecinhas do Romancal, a igrejinha. Tudo novo, tipo, tudo novo. Tem um punhado de peças aqui, a bomba d'água, a super dumper, ó. Tá tudo aqui, ó. Pistão, biela. O Vira tá por aqui em algum lugar. Acho que o Vira, ele já mandou, já, só pra retipa também. Rapaz, cada vez que eu venho aqui, aqui, ó. Skyline. Skyline do Boca. Molecada, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês a plataforma mais zica do Brasil, a JohnBet, que é pra maiores de 18 anos. Então, se você é maior de 18 anos, clique aqui, usa o meu cupom, vai ter um pacotão pra vocês de boas-vindas. Já tem mil reais, mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da JohnBet. Então, não esquece, clica aqui, você é maior de 18 e venha com responsabilidade, hein, mano. Que isso aqui é bagulho louco, então vem comigo, mano. Ó, o jogo escolhido hoje é o Double, mano. Vamos no Double. Bora lá, vamos colocar aqui, ó, um valorzinho. Escolheu uma cor, hoje eu vou de verde. Acabou de cair no branquinho, hein. Hoje eu vou de verde. Apertar aqui em começar e vou explicar pra vocês como é que funciona isso aqui, boquinha. Mano, isso aqui é uma roleta, tá ligado? Tem várias cores. Verde, branco e preto. Branco vale 14 vezes o valor e verde e preto duas vezes o valor. Então, vamos lá. Se cair no verdinho agora é sucesso, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, molecada. É assim que eu gosto, mano, ó. Verdinho, sucesso. Caiu no verdinho é sucesso. Então, bora lá. E, molecada, agora vamos uma no crash. Como é que funciona aqui no crash, mano? Vamos colocar aqui um valor. 3K. Apertar e começar. Esperar. Boa, a nossa vez, mano. Vamos embora. Vamos lá, molecada. Como é que funciona isso aqui, mano? Isso aqui é um gráfico, tá ligado? Ele vai subindo e subindo assim. A sua missão é retirar a sua grana antes de crashar, mano. Se crashar, você rodou. Sinto muito. Mas, ó lá, já vou retirar o meu agora, ó. Retirei em 2.06 e faturei 6,180, mano. É isso mesmo. 6,180. Olha aí, o bagulho tá subindo, hein. E, molecada, seguinte, mano. Lembrando que a plataforma funciona 24 horas por dia. Você pode chamar no chat, tirar todas as suas dúvidas. Saques e depósitos serão realizados pelo Pix. Você pode usar a plataforma de qualquer lugar do mundo, mano. Se você tiver um computador, um tablet ou um celular. Então, não esquece. É maior de 18. Venha com responsabilidade. Clique aqui. Use o meu cupom de pacote de boas-vindas. E é isso aí. Vem pra João Bet. Agora, esse aqui que é o brabo. Esse aqui que vai fazer a... Vai fazer acontecer, né? Vai fazer acontecer, né? Vamos ver se vai dar bom agora. Vai dar bom sim. Vai que vai. Ó, o churrasco estragou a carne já. Já fiz a carne do 6. Já sei de novo. Vim de novo agora, né? Então, agora vai. Agora se Deus quiser. Agora vai. Você acha que essa semana já desenrola? Ó, vamos ver, ó. Ó, pra isso aí tá eu. Porque aqui é o seguinte. Tem que passar por aqui. Depois vai ali. E depois aqui, né? Ali, né? É verdade. Isso. Depois o brunimento é o último. Último é o brunimento. É. Na parte é a última, né? Entendi. Na parte do churrasco, do churrasco, do churrasco, do churrasco, do brunimento. Aí passa o nosso amigo ali. Ó lá. Vamos mandrilhar, né? É, mas no caso, o churrasco tem que fazer um planeamento ali da... Encaixar o plate, né? Encaixar o plate aqui ainda. Aqui que tá o BO, molecada. Por quê? Esse plate aqui, ele é feito pra usar o cárter do GTR, né? Que o eixo do câmbio passa no meio do cárter. E esse plate aqui, ele tem a opção de usar os pescadores de óleo aqui, ó. E tem a opção do... E o cárter seco também. Então vai ter que fazer algumas adaptaçõezinhas, uma lixadinha aqui em algum lugar pra ele entrar justinho, entendeu? Devagarzinho, vai dando certo, molecada. É só ter calma que agora é uma parte muito delicada. Um errinho, a gente manda o bloco pro espaço ou a plate. Essa plate aqui, molecada, custou com frete e tudo. E é uns 15 mil reais. Só essa peça aqui. Então é uma peça que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com ela. Ó, essa peça aqui, ó. É como se fosse esse reforço de bloco aqui do AP, esse aqui? É, o AP. Ó, esse aqui é um AP, tá vendo? Olha lá como é que funciona, mano. Loucura, hein? Ó. Vamos mandrilhar agora, ó. Por dentro, onde eu viro a brequinha e passo. Isso aí, mano. Isso aí. Quantos cavalinhos esse AP vai ter? Na média, uns 800. 800 cavalos? 800 segundos. Molecado, olha o tamanzinho do motor. E vai ser tirado 800. 800, esse CV. Imagina aquele ali, ó. Imagina esse daqui, ó. Loucura, hein? RB 26, 6 cilindros, turbo, pistãozão brabo, forjado, biela forjada. Vai ser chique, hein? O que foi, Jato? Não acertou, não? O relógio comparador ali? Tem que ficar na onde, Jato? No zero? Olha lá, olha lá. Tem que acertar o centro do bagulho ali, ó. Olha lá. Tá claro. Aí? Tem que ter rugosidade, né? E ele diz o que. Será, japonês? Tem certeza disso aí? Tenho certeza disso aí. Abruzói. Abruzói, japonês. E agora o seguinte. Esse motorzinho aí, com 0,8 de pressão, quantos você acha que vende de motor? 0,8? É. Brincando, um 600, tá bom? Brincando? Ficou com 0,8. Aham. Um quilinho, então? Um quilinho, eu falo, um quaderal 800, ó. Quaderal 800? Ave Maria, irmão. Estão vendo, né? Esse vai ser o motorzinho da NASA. 0,8 de pressão. 2600 de motor. 500 anos de roda. Tá bom? Posso apanhar um quilinho mesmo. Vai ficar esquisito, hein? Esse é o nosso RB 26. Aí, molecada, enquanto eu tô fazendo um RBzinho ali, ó, simplesinho, a galera já tá no 2J Billet, ó. Ó, AP da NASA, AP da NASA, APzão, ó, 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 ó o cilindro aqui, louco. Tudo motorzão, filho, aqui é outra brincadeira, aqui é outro, outro rolê, olha aí pra você ver, ó, 2JZ Billet, com água ainda, louco ou não? Aqui é brincadeira diferente, mano, um motorzinho desse aqui aguenta 2.000 cavalos, 3.000 cavalos, pode sentar a madeira que o bagulho não quebra, loucura, né? Quem sabe um dia a gente não faz um RBzão, o RB Billet, já pensou? Aí pode jogar pressão pra dentro e deixar o arroz secar, filho, aí o tipo de estrala. O cara tá de brincadeira mais não, filho. Aí, molecada, motor mil, pra galera que tá em dúvida, hein, onde levar o motor, ah, quero fazer um motorzinho pra, de rua, que tipo adaria, pra não me incomodar. Mano, vem aqui, é pros caras, vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, motor mil. O Bruno Barr faz aqui, o Hashimoto, a Valentina, mano, tem uma galera do Drip que faz aqui, ó. Motor mil é o lugar certo. E entra na fila aí, que bagulho é louco, hein? E é isso aí, se você curtiu, não esquece do joinha, é mais, tamo junto, valeu, falou. E aí Se inscreva no canal.